E aí pessoal, Nil da Arata, três horas e mais uma parte de Madoka Skadi, vamos lá começar aqui, sim, eu estou sem fôlego hoje, mas vamos que vamos, cadê o Marekint, opa, é disponível mais um pouco de funk, então vamos começar aqui, qual que vai ser o próximo episódio, o único episódio, não, tem três episódios, vamos lá, cadê você Madoka Kanami? Madoka Kanami, cadê você, será que saiu, bom, vamos aproveitar e gravar algo divertido então, as coisas estão bem calmas desde a última semana, não, pois é, eu até gostaria de achar os monstros do Lord Gaga para bater um tiquinho, ah, para que isso Madoka Sayaka, deveríamos agradecer por esse momento de paz, Mas isso sim, mas lembre-se que o cérebro disse, nós precisamos de audiência para derrotar o Lord Gaga em suas forças, e por que não gravamos nossos próprios episódios, como sempre fizemos, ótima ideia, mas onde está Madoka Kanami? Ah, o celular vibrando Hum, acho que fui comprar algo para comer, deve voltar logo Tenho uma ideia, que tal se nesse episódio Madoka fosse uma pessoa perdida ou sequestrada? Eu curti, precisamos de mais ideias como essa, inclusive Vamos deixar tudo preparado e os dublês prontos para começar a gravação Naquele dia, Madoka Squad estava à procura de Madoka Kanami Madoka Kanami foi sequestada Por favor, troca essas palavras, o nosso narrador não consegue pronunciá-la Continuando Pegaram Madoka Kanami, ninguém sabe onde se encontra Madoka Kanami Homura começou a investigar e lidar com as dicas vindas do esconderijo dos monstros Monstros, droga, pelo menos esse deve ser um lugar certo, Madoka Squad Eu espero que Madoka Kanami chegue logo em seguida dessa gravação e esteja com muita comida para nós Realize cinco movimentos acrobáticos, mantém a vida acima de 50 em todo o seu esquadrão Então vamos lá Acrobáticas, né? Sabe o que? Conta-se os dois Não, tem que ser realmente jogando a galera para lá e para cá Ok Que isso? Tem que ser bomba Counter Vamos lá, então Aqui Vamos Madoka Kanami aqui mesmo? Chamar todo mundo Madoka Kanami ativar Ah, ok Ah, não pode dar cooperação Só vou tacar lá só para isso Pra cá, pra cá, pro outro lado Pra lá e pra cá só para ganhar o coiso Calma Mas essas músicas aqui são maravilhosas Ah, isso não vai me parar Mas sabe que também não vai me parar? Tem que ficar jogando todo mundo pra lá e pra cá Ah, Sayaka Aê, que bonita Deixa eu ver se a Romura ainda vai ter Vai Aê, completamos Vou dar um tiro nesse carinha aqui mesmo O que que é isso aqui? Invisibilidade Ah, tá Tem que trocar um pouco essas Essas escolhas de De golpes Amei até todo mundo acima de 50 Então tá ótimo Agora precisamos de um chefão Para terminar nosso episódio com sucesso Alguma roupa de monstro legal aí? Nossa, isso foi rápido Mas espera Lembro de você Esse monstro não parece nada Com os que costumamos pagar Para vir gravar a Romura Faz tempo que não nos vejamos, hein? Meu nome é Tigre Robotira Vocês destruíram meus portais Há um tempo atrás Madok Squad E agora é a hora De ajustar nossas contas Mas o que? Aqui os portais eram reais? Exatamente Sabe o que mais é real? Madok Kadami Que está em nossa custódia Risada maligna Ah, não Onde você devolve uma dota? Não se preocupem Vocês vão se reagrupar logo Quando todos vocês estiverem Na mesma césar Venha o monstro Nossa, velho Slada Ataque o chef com o técnico Todos os turnos Derrote todos os inimigos Quem é o técnico mesmo? O batedor Solta A Romura vai se esplancar Todo mundo Ninguém pega A Madokinha Querida Madoka Quase Isso é tão legal Esse sapiço Não faz nada Que isso? Que isso? Pela justiça Bem, vamos chegar mais perto Ali, sabe porque A gente tem que matar Esses caras ali, né Os bichos não fazem nada, né Uh, desviei Toma essa na tua cara Bata esse sapinho E a gente vai derrotar agora O cara com o técnico Bem, agora vai se esplancar ele Até... Até dizer chega Nossa, empurrei ele muito pra longe Opa Aí não, cara Cooperação Cadê? Você nunca ganhará Ainda bem que eu fiz cooperação, hein Aqui Acho que dá pra fazer O círculo da amizade Fugia A gente vai aguentar essas porradas Esse cara Ô, ele tá fugindo Errou Ah, não Ah, mas pelo menos Ele ainda conta ali, ó Deixa eu pegar o rumor aqui Acho que ela não chega até lá, né Então Cooperação Já sei o que eu posso fazer Ele fala que eu tenho que atacar Não disse como Será que eu consigo atacar? Tiros múltiplos Haha Vou atacar isso aqui Ai, gente, dá um Chirro Rototório Quadrado Ai, ele tá cada vez mais longe Esse cara Ai, mais perto agora Nossa Volta aqui, Madoka Amarela Deixa eu chamar aqui, né A galera Pra Acho que ele não vai chegar lá, hein Hum, não Nossa Senhora Tá Você vem aqui Com certeza A rumura Ah, eu posso usar Não Ah, eu posso usar o teleporte Teleporta Você não me escapa Não importa pra onde você vá Aê, muito bom Ah Quem imaginou Que mesmo vocês, senhor líder Conseguirem ganhar uma luta Nunca teria apostado nessa possibilidade Não tenho palavras pra agradecer a vocês Estamos felizes que vocês também Sabemos que cada um de nós fará exatamente o mesmo por todos Nunca deixaríamos você para trás, Madoka Mas Você ao menos Você ao menos teve tempo de comprar comida Importante é isso, gente Teve tempo de comprar comida Uh Agora essa audiência foi lá pro céu Uau Não tinha planejado assistir o episódio de Madoka Squad por horas Se você não assistiu Madoka Squad ainda Vai ver É incrível Cara Eu tô com uma curiosidade com Madoka Squad Fantão amada ao redor Do mundo Não Fãs estão amando ao redor do mundo Nossa Tô ruim de deprê Gente Desse jornal Amassar Próximo episódio Vai ter Madoka Cabeça Amassar Será? E aí temos mais um e-mailzinho cérebro de Renan Barcelos Acho que esse tal cérebro não deveria ser confiado Vocês perceberam que ele pode se ligar sozinho? Cuidado Madoka Squad E se o cérebro não for confiá-lo? Bom, fiquemos atentos E é isso aí pessoal Mais um episódio de Madoka Squad concluído Então não se esqueça de deixar aquele like Que você não está ajudando muito Madoka Squad A crescer cada vez mais Esse maravilhoso mundo dos Super Sentais E se inscreva no canal Para não perder nenhum episódio E é isso aí Maravilhosa série E fui!